Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora, com um novo cenário. Pois é, estamos inaugurando aqui um novo estúdio com um novo cenário e sempre buscando trazer mais qualidade nos vídeos aqui para vocês estarem conferindo. E neste primeiro vídeo aqui, voltando com o quadro 5 Riffs, estamos fazendo uns 5 Riffs aí do cara que ficou faltando de um dos maiores baixistas na história do metal, um dos maiores baixistas de todos os tempos. Estamos falando de Clifford Lee Burton, ou simplesmente Cliff Burton, o gênio baixista da primeira fase do Metallica. Então, sem mais delongas, vamos de vinheta. Este primeiro vai ser só da fase do Metallica com o Cliff. Na sequência, a gente vai continuar com o Metallica falando dos 5 Riffs do Jason Neustad também. Então, vai rolar. Então, vocês já entendem que o próximo será o Metallica com o Jason Neustad. Mas, eu acho que não tem como não falar do Cliff Burton e não se emocionar, porque é um cara que perdeu a vida muito jovem em um acidente de ônibus, na turnê do Master of Puppets. Nascido em Castro Valley, na Califórnia. Cliff é da primeira formação do Metallica, começou junto com o James e o Lars. E o Cliff tinha muito, mas muito respeito, muito respaldo, muita admiração por parte dos músicos do Metallica, por ser um músico incrível, né? Era o músico mais estudado dentre eles, era o cara que mais se dedicava, era um cara que tinha muita voz ativa dentro da banda, nas composições, nos arranjos. Logo, ele tinha muita liberdade de criação e de composição. As linhas do Cliff são linhas que são fantásticas e maravilhosas. Então, vamos conferir aqui 5 Riffs que eu escolhi do Cliff. 5 Riffs que eu escolhi do Cliff. Este primeiro riff que eu toquei não é bem um riff, é um solo de baixo, que é um emblema na carreira do Metallica, na carreira do Cliff Burton, que é o Anastasia, lá de 1983, do primeiro álbum, Kill and Out. É o ano que eu nasci, então o álbum tem a minha idade. É um álbum, uma porrada de clássicos, só música animal. E dentre elas, Anastasia, foi o momento do baixista, o momento do Cliff Burton. Tanto que ela começa, né, bem solo, take one. Reza a lenda que ele gravou em um take esse solo? Não sabemos. Mas o que a gente pode determinar aqui é a nossa análise rápida sobre o trecho. Eu não toquei o solo inteiro, eu toquei a primeira parte do solo, que são as partes que têm as tríades. Então, para você que não sabe o que é tríade, formação de tônica terça e quinta, aqui a gente tem explicitamente as tríades acontecendo. Então, aqui vamos lá. Começa com Ré menor. Dó maior. Voltou para o Ré menor. Dó maior. Volta para o Ré menor. Mi menor. Fá maior. Um power chord em Lá. E o I Sol. Seguindo ainda no Q&A, tocamos aqui, que por muitos é tido como o maior clássico do Metallica, ou um dos maiores clássicos, né, dessa fase antiga do Metallica, que é Seek and Destroy, do mesmo álbum. E aqui a gente tem um riff fantástico de guitarra acontecendo. E eu já vi em algumas situações, alguns baixistas dobraram o riff de guitarra achando que está certo, e não é. O Cliff faz umas paradinhas diferentes aqui. Então, vamos dar uma conferida. O que aconteceu? O riff de guitarra seria isso. Tem um ligado aqui com o nona bemol. O baixo não faz isso. O Cliff faz a base, mas ele coloca uma questão rítmica muito interessante. Vou tocar bem devagar o que a gente fez aqui. Temos a opção de mudar a digitação também no meio do riff, tá? Pode concluir esse dó e lá aqui, ou aqui no agudo. Tanto faz, o que fica mais fácil pra você. Então, ele coloca essa questão rítmica. Tudo dá, tudo dá, tudo dá, tudo dá. Tudo dá, tudo dá, tudo dá. Coisa que é difícil a gente ouvir nas gravações do Metallica. Aliás, todas as linhas do Cliff são muito difíceis de ouvir, por causa da questão do timbre, da equalização dele, do excesso de drive. Então, ele se confunde com as guitarras. Não é uma linha destacada de contrabaixo. Então, fica diferente, fica difícil de ouvir. Então, é... Hoje, com o advento dos programas de inteligência artificial, como o Moisés, o Ultimate Vocal Remover, esses caras aí conseguem separar as tracks. E mesmo assim, separando as tracks, não vai dar certo, porque o baixo do Cliff entra no espectro da guitarra. Então, é muito difícil a gente encontrar esse material, né? Tem que ouvir com muita atenção o que você conseguir achar por aí. Seguindo para o ano de 1984, segundo álbum do Metallica, Ride the Lighting, fantástico, temos a Forró do Beto, ou melhor, Forró on the Bell Toes. A gente fala Forró do Beto, é uma brincadeira, mas a introdução é também um emblema, uma marca forte do Cliff Burton, que é uma introdução no qual ele faz uma frase cromática, com o baixo na cara, com o auá comendo, com o super drive pesado, né? E uma característica que a gente vai observar nos timbres dele é um pouco da falta de grave. Então, por quê? Quando você tem muita sujeira, muito drive, é normal perder a textura de grave do baixo, tá? Então, eu vou demonstrar um pouquinho aqui para vocês. Ele começa fazendo um Fá sustenido e um Mi, ele solta o Mi, e aí você vai ter que fazer um pisicato para o Misão soar inteiro, né? Se você não quiser fazer, as guitarras podem manter, que é isso aqui, ó. O que você pode fazer é dar o primeiro Misão e tocar o Riff. Aqui a gente está usando um pouco de um Alto A que não dá muito efeito. O ideal é você ter um Auá para dar essa expressão e fazer de acordo com o fraseado dele. Ainda no Rider Lighting, em 84, temos a instrumental The Cause of Cthulhu, que para mim é uma das músicas mais lindas do Metallica. Mesmo tendo uma harmonia meio esquisita, que tem um La menor, tem uma quinta diminuta rolando ali, tem um Mi bemol muito evidente, mas é uma música que também tem muita liberdade de fraseado do Cliff. E te garanto, esse trecho que eu toquei aqui, muitos de vocês nunca ouviram dentro da música, porque não dá para ouvir. é muito difícil de ouvir. E até porque ele também coloca bastante pedal de expressão, o A, então se perde no meio da Mix, como eu falei. Então a gente tem aqui, inicialmente, aqui a gente tocou um riff em duas partes, a parte do Lá. ele altera com alguns momentos que ele joga um Power Chord em Lá, né? E aí temos a segunda parte que é em Ré menor, né? E ele faz uma parada muito interessante que ele explora as notas da tríade e ele faz uma frase com corda solta animal no final. A frase que eu falei, tudo pro off. E encerrando aqui, tocamos o riff de Orion. a gente está falando de Master of Puppets, 1986, mas a gente está falando então de Orion. Por que a Orion tem uma atmosfera especial? Porque ela tem, além desse trecho que eu toquei, ela tem um solo de baixo fantástico lá no meio, que cabe um vídeo só para falar desse solo. Mas eu vou direto para a parte que a gente colocou aqui uma frase dentro do Mi menor, Frígio. Vocês vão entender por que é do Frígio, né? Então temos o riff aqui acontecendo, devagarzinho. Depois ele segue o riff duas oitavas abaixo. Aí já muda o efeito, já não está aquele drive comendo, né? Então já tem uma situação mais... Esse foi aqui os cinco riffs com Cliff Burton. Na sequência a gente veio com os cinco riffs falando do Metallica na fase Jason Neustad, né? Timbre diferente, o conceito diferente, não tão agressivo, não tão solista, né? Um pouco mais funcionando para a base, mas esse é o próximo vídeo. Então se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E pensa com carinho aí em se tornar um membro do canal aqui participando do Seja Membro que é muito importante a sua contribuição. A gente precisa aumentar essa meta, olha o investimento que a gente está fazendo aqui. Então temos muito pela frente aí, temos muito trabalho pela frente. Beleza? Conto com vocês, tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau!